Fala galera, começou mais um Caceta Entrevista com o grande, sensacional Vitor Sarrão. Obrigado, que honra, viu? Aproveitar como se a gente não tivesse visto ainda. A melhor coisa que já foi feita em São Bernardo do Campo. Olha, olha o coronavírus aí, Di. Só passando aos poucos. Cheguei agora da China. O Vitor Sarrão chegou. É, fala aí, sua turnê. Cheguei agora recentemente da China. Uma turnê boa, bacana. Passa por Itália ali também, né? E agora São Paulo, né? As pessoas não sabem que o Vitor Sarrão é o comediante mais popular, mais o estetáculo mais famoso da China, e ele só faz som em português, pra chinês. Eles estão sempre felizes. Eu vejo o olhinho deles trama esticado de rir. É incrível, cara. Ele é um ídolo lá. E agora tem Portugal também, que você agora tá conquistando. Sabe que eu fui pra Portugal, quem diria, né? Vitor Sarrão em Portugal, o garçom do Habibs foi pra Portugal. E eu achei que eu ia arrebentar em Portugal. E lá o português deles é muito diferente do nosso. A palavra jura deles é foda-se. Só comprei um carro. Foda-se. É foda-se. Tudo deles é foda-se. E a primeira vez que eu fui, eu perdi um voo. Eu fui com o Cláudio Torres Gonzaga. Perdi o voo em Madrid. Fiquei cinco horas esperando, com fome, com sede. Cheguei em Portugal, cara. Pô, o que foi que atrasou? Eu falei, cara, tô com sede, tô com fome. Fiquei cinco horas esperando. Ele falou, foda-se. Tipo, foda-se você, mano. Já roubaram o nosso ouro, quer me tratar mal? Foda-se significa o quê em português? Jura. Não jura. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Porque foda-se, eles usam pra tudo. Tipo, minha mãe morreu. Foda-se. Eles falam muito palavrão, é impressionante. E as paradas lá são muito loucas, assim. Tipo, sexo oral lá, eles chamam de bico. Tu faz bico lá? Então, você fala assim pro cara, pô, quero morar aqui. O cara fala, vem que te arruma um emprego. Você fala, qualquer coisa, até bico. Os caras ficam, que porra. Ai, que porra, esse cara tá falando, cara. Tem muita coisa deles que é muito louca, assim. Eu tô amando os portugueses, eu tô pirando neles. E a gente tá fazendo essa turma, esse circuito, né, Europa. E na Espanha é mais difícil, né? Porque Espanha é o espanhol. A gente que é brasileiro, a gente não manda mesmo. Mas você só sabe o portunhol, né? É, o portunhol. Você vai a Portugal e vai a Europa também? Eu também vou a Europa, eu falo o Portugal é o pior país. É o pior país deles, né, cara? É um Brasil meio arrumado, né? Um negócio diferente. Ó, não dá pra... Já foi tempo, hein? Não é claro. Portugal, ó. O que você diz de brasileiro lá, cara? Não, tem muito brasileiro, é impressionante. Isso é... Mas você vem cá. Uber todos. Você faz show pra brasileiro ou pra português? Eu faço show pra português. Eu não vou pra ficar... Brasileiro eu faço aqui. Eu tô no Rio de Janeiro, eu faço show pra... Eu faço tudo lá. Rio de Janeiro... Eu quero português lá. Mas tem que adaptar piada. Mais ou menos. Eles acompanham muito a gente aqui, novela... É. Pô, vocês são um sucesso lá, cara. É muito sucesso, muito, muito, muito sucesso. Tem que ir... O que estamos esperando? Cara, tem que ir, porque bomba, Espanha bomba... Espanha é mais delicada, tem coisas lá horríveis. Tipo, por exemplo, presunto lá é Ramon. Ramon. Eu nem sabia, morrendo de fome no voo, a mulher passava com a comida e falava Ramon. Falava, não, Victor. E em Portugal é fiambre. Fiambre. É. É, então, é um negócio muito louco. Então são essas pequenas coisas que causam as confusões, né? Tipo, saco, lá é tomate. Você vira pra um garçom e fala... Minguimão, sozinho pra eu chupar um tomate... Ah lá, o brasileiro... Eu tava querendo fazer bico. É, é. Bico, tomar... Tudo assim. Pô, Victor... É você, o cara... Eu conheci... Acho que eu conheci você nas primeiras risadarias. No risadaria, é verdade. Como fala aí o início da sua carreira? Como é que foi? Não, como é que você descobriu, mas ainda... Como é que você descobriu que você era humorista? Quer dizer, a gente na pesquisa aqui já tem que você veio de um condomínio que tinha de mil apartamentos. É, eu nasci numa Coab em São Paulo, né? Nasci de criado na Coab. E era muito legal, porque era uma galera, tipo, mil apartamentos. Um negócio surreal. Então era muita gente, era muito engraçado. A primeira experiência com riso que eu tive foi por causa de Vladimir Brista. Ele tinha um personagem na novela que era o... Era Enrico, de Kubanacan. Que ele chegava, chutava a porta, entrava e passava a mão no cavanhar. Que eu fazia isso na escola e o pessoal dava risada. Então ali, um bichinho me mordeu. Eu fui trabalhar... Era garçom do Habibs, garçom de dia e Pikachu à noite. Isso era horrível. Uma situação horrível. Só podia falar... Pica, pica! Tava com a vontade e você ficava... Pica, pica! As crianças te batiam e você ficava... Pica, pica! Os pais passavam de... Pica, pica! Pica, pica! Pica, pica aqui! Ele podia falar... Eu lembro uma vez que eu bati numa criança. Isso foi verdade. A criança me chutou e eu chutei de volta. Ela chorou, o pai falou... O que aconteceu? Eu falei... Pica, pica, pica! Não, você era criança também ou já era? Não, já era criança. Ah, bom. Essa foi a sua primeira demissão? Essa foi a primeira demissão. Ok, depois ele vai contar aqui as sequências de demissão. É o humorista mais demitido do Brasil. Pô, sem dar Globo então eu já passei por todos os horários já. Mas fala comigo. O garçom do Habibs tinha um concurso na Anahikman de stand-up. Eu me inscrevi num concurso e ganhei o concurso. Você acredita nisso? Eu entrei por entrar só pra ver qual que era. Ganhei. Aliás, vou cobrar recorde aqui porque no palco tinha uma ronda. Na minha casa chegou uma dafra. Isso aconteceu. No palco tinha uma ronda. No Botafogo chegou uma ronda agora. Não, horrível, horrível. A situação é horrível. O papel estourou, né? A Anahikman falou. Vitor Sarro! O papel picado estourou. Aí a platéria... Ele merece. Você que tinha ganhado o micro-onda no Silvio Santos, né? Ele merece. Aí não valeu. Teve que varrer de novo o papel picado. Vem cá, mas lá na Coab aí você já era o engraçado da turma e tal? Não, eu fui ter... Eu era garçom do Habibs. Eu não era um cara... Tipo, eu gostava de ser divertido entre os amigos, mas nada que pensasse... Porque esse cara vai ser um comediante. Hoje... Vamos te perguntar agora que o seu destino mudou e você está numa posição privilegiada. Quanto está custando o Habibs hoje em dia? Ah, hoje está caro. Ele quer botar 89 centavos a esfriar. Ele está achando que não ia estar milionário? Que isso? 89... Antes era 39. 100 reais. Você batava a fome do Brasil. E você que trabalha no Habib, conta pra gente. Onde é que eles compram essa cannabis? Humana, né? Canibal de Garanhunça. Lembra disso? Canibal de Garanhunça. Tinha isso. Bom, a gente se dá na rica, mas... Próximo passo. Fábio Porchat, me assistiu nesse concurso, falou pra mim, vem fazer um show aqui no Rio de Janeiro. Vem fazer um show no Rio de Janeiro. Comédia em pé na época, voando, né? Na plateia foi me assistindo um cara chamado Calvito Leal. Um diretor incrível. Claro, já trabalhou com a gente. Que teve a pior ideia do mundo, que foi me levar pra Fátima Bernardes. Eu falei, você não quer trabalhar na Fátima Bernardes? Foi muito recente. Que ano foi isso? Foi em 2012. Eu tinha um ano de comédia, de garçom do Habibs a Fátima Bernardes. Olha que erro da Fátima. Aí a Fátima mandou embora, no mesmo ano, eu e o William Bonner. Conta aí. Vamos mandar os dois embora de uma vez? A história da... Eu entrei muito cru na Fátima. Imagina, era o garçom, trabalhando na maior emissora do país, né? E eu fazia muita piada fora de hora, e o programa era ao vivo. Então toda hora eu tomava uma bronca e tudo mais. Aí o Fabrício Mamberti, junto com o Calvito, me chama e fala, ó, o pessoal quer te mandar embora. Aí a Fátima falou, ó, o seguinte, eu não vou deixar. Mas a partir de agora, você só vai brincar nos assuntos leves. Nos assuntos pesados, você fica quieto. Falei, ó, o quê? Ela falou, é pra ficar quieto? Falei, já entendi. Foi pro programa, a pauta era sobrevivência. Só história triste. Aí tinha um cara na plateia que tinha sido soterrado por um caminhão de laranja. O cara ficou cinco dias só comendo laranja. E eu juro, eu tava quieto. Aí a Fátima vira pra mim e fala, Vitor, o que você acha? Eu falei, eu acho que de gripe ele não morre, Fátima. Aí a Fátima falou, obrigado, próximo convidado. Eu nunca mais voltei pro programa. Mas aí você conseguiu ir pro Esquenta. Não, aí eu fui pro Esquenta. Sabe que quando eu tava na Fátima, eu tive um caos com o Leolana, né? A gente foi gravar no calçadão. Um caos. No calçadão de Bangu. Foi, pô, esquema Globo. Eu acho que é incrível, mas aí você se troca no meio da rua. E eu botei a bunda na janela da van da Globo. Uhum. E aí o segurança da van botou em relatório. E foi contar pro chefe de relatório, chefe de segurança. Pro meu azar, o chefe estava conversando, não sabe com quem? Com o Manuel Martins. Puta! Isso era uma meia-noite. Cheguei em casa, tocou meu telefone, número privado. Sei lá, vou atender, né? Meia-noite. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Aqui é Manuel Martins. Aí eu pensei. Cara... Sacanagem. Tá de sacanagem comigo, né? Que presidente desocupado é esse, né? E eu achei que era o Leolana. Falei, ah, fala, Manuel, fala. Não, senhor Vitor, estamos aqui com uma reclamação que o senhor botou a bunda na janela. É, botei a bunda. Vou passar a bunda em você amanhã. Vitor, a minha respeito aqui é o Manuel Martins. Ah, tô nem aí pra você, Manuel. Você é bosta. Não deixou barato. Comecei a xingar. Você xingar e falar amanhã, onze da manhã na minha sala. Ah, te fudei. Passar é amanhã e tal. Desliguei. Quando dá uma da manhã, toca meu telefone e a Fátima Bernardes. Ele fala, oi, Vitor. Eu falo, oi, Fátima. Tudo bem? Falei, tudo. Falei, o Manuel tá te ligando. Eu falei, eu queria pedir desculpa. Falei, chorei, hein? Pedi desculpa. Ainda tomei uma advertência. Mas não foi demitido ali, né? Não fui. Aí fui pro esquenta. Me transferiram de programa. Me botaram no esquenta. Falei, cara, acho que o teu lugar é lá. O nego chegou, o nego chegou com você, pô. Foi legal demais. Foi muito legal. Aí me botaram no esquenta. Vizinha de Hélio de la Penha. Vem aqui, vem aqui, vem com tudo. Aí a Regina falou pra mim, que você pode brincar com quem você quiser. Homem, mulher, preto, branco, gordo, magro. O tema do programa é show preconceito. Falei, tô em casa. Segundo programa. Tinha uma cega do meu lado. A cega falou, Regina, eu ando de bicicleta. Falei, ah, não fode, cega. Porra, não, bicicleta ergométrica. Quando a gente bota um ventilador na tua cara, tu fica... Mandado embora. Aí fui pro Altas Horas. Você gosta do meu fundo. Ah, no fundo, no fundo eu gosto. Aí fui pro Altas Horas. Porra, o Altas Horas é diferente, né? Cheguei lá, já foi no Altas Horas várias vezes. Tem um diretor lá, maravilhoso, japonês. Incrível. E ele era muito calminho, né? Eu falei, porra, vou mostrar que eu mudei pra essa galera, né, cara? Vou elogiar esse cara em algum momento que eu tive uma reunião. Reunião. Ricardo Walton, Boninho, todo mundo. E o diretor. Falei, porra, vou elogiar esse cara agora. É agora que eu vou mostrar que eu mudei. Levantei, pedi a palavra. Falei, gente, sei que eu já errei muito aqui. Mas quando eu crescer, eu quero ser igual o Chico. Esse cara é incrível. Fala devagar. Não fica andando pra cima e pra baixo. Que é budismo, é yoga, é o quê? Ele falou, eu tive um derrame. O cara tinha tido um derrame. Aí eu saí da Globo de vez. Mas hoje eu tô trabalhando com a Anitta. Eu só caio pra cima só. E você já pegou a Anitta? Nunca peguei. Todo mundo me pergunta isso. Mas nem no tempo que ela era Maria Comédica, dizem que ela foi, né? Ela gostava dela. Ela gosta de comediante. Mas não era nesse momento. Ela é... Peraí, peraí. Ela é comediante aqui. Não, ela sempre gostou de comediante. Sempre gostou. Já namorou comediante e tudo mais. E é muito estranho, porque eu sou muito amigo mesmo. Amigo mesmo. Mas ela já passou essa fase dela. Já passou. Agora tá, agora tá. Ninguém quer casar com comediante, né? A gente sabe como funciona isso, né? É, só antes. Antes, tá? Vamos aí, sabe? Como é que é trabalhar com a Anitta aí? Isso aí é... Cara, é muito legal e é muito doido ao mesmo tempo. Quando ela tá... Você faz o quê? Tu faz a coreografia? Não. Eu faço o clube da Anitinho, desenho infantil. É legal. Por incrível que pareça, eu sou o cara que escreve desenho infantil. É um sucesso no clube. Já foi premiado na França. Eu faço um caramba desenho. Legal. Não ganho real mais por isso. Mas é um sucesso desenho. E eu sempre falo que é muito ruim, porque às vezes o namorado tá junto, aí você vai assistir o show da Anitta. Querendo ou não, é a Anitta. Aí tá você, o marido do teu lado, ela aparece na frente dos dois, começam... Se quiser... Você fica só aqui pro cara assim, né? O senhor põe teus anjos aqui... Desculpa aí, tá? É? É mulher não. Não tem o que fazer, cara. Eu não tenho o que fazer. Mas legal, o teu papel é o quê? Fazer piada pra ela... Não, eu escrevo o clube da Anittinho, o desenho animado dela. Ela tem um desenho no clube. Foi pra Noronha com ela? Não, fui... Vocês participaram do Surubão de Noronha? Já viajei muito... Puta, cara, eu queria muito ter participado do Surubão de Noronha. Imagina, foi Gagliaço, a mulher dele, que é a Nave, Bruna Marquezine... Porra. Pô, eu queria levar minha mulher. Não, gente, tá tudo certo, vem aqui. Ia ser demitido do casamento. Mas na troca... O Surubão de Noronha é uma realidade, não é lenda urbana? O Surubão de Noronha é uma realidade. Gente... O Surubão de Noronha acontece com isso. Eu achei que era uma lenda urbana porque é uma ilha. Não, ele é tipo o especial de final de ano da Globo. Ele tem uma vez por ano. Ele é gravado, mas poucas pessoas assistem. É especial. É tipo o especial de final de ano da Globo, cara. Vai sair do Netflix agora. É, eu até quero me oferecer. Se eles precisaram de alguém pra brochar no Surubão de Noronha... É inédito, né? Brochar. Eu adoro como as pessoas falam que brocha. É uma situação muito delicada, né? Tipo, o que te faz brochar, né? Porque às vezes você quer. Um dia a gente tava conversando com os amigos que os jovens mudaram a realidade. Por exemplo, hoje no celular todo mundo tem capinha. No pau, não. Ninguém vai causar, não. Você separou recentemente. Tem quanto tempo você tá separando? Não, agora eu tô casado de novo. Tá casado de novo. Não sou bom, né? Quem vai perder. Eu separei da mãe das minhas filhas lá atrás. E agora eu tô casado de novo. Agora eu casei com uma médica, né? Ah, melhor. A mãe dela tem um Porsche. Eu amo minha mulher. É um Porsche. Então você tá tomando os precauções. É um Porsche. Não, tô tomando toda a consciência que é isso que vai fazer eu viver. Porque assim... Mas você teve um momento que você ficou solteiro e você viu como é que tava a vida lá fora. A vida tá foda, né? Pra solteiro, né? Tá difícil demais. A mulher quer dar duas na mesma noite. É mesmo? Com o mesmo cara? Na mesma noite. Com o mesmo cara? Ah, você tá agressivo. Qual é a especialidade da sua mulher? A minha mulher, ela é intensivista. Ela é especialista em UTI. Eu sei. Vai lá, só resolve o caso ruim. Então ela te entuba direto. Ela me entuba direto. Ela é boa com o dedo. Ela é boa com esse negócio aí, né? Ah, tem... Tem instrumentos. Médicos sabem. Médicos sabem fazer. Tem instrumentos. Tem aparelhos. Tem aparelhos. Não, eu tô nem aí. O importante é ser feliz. O quarto de vocês tem tudo aqueles troços que... Não, tem tudo. Tem 50 tons de cinza de São Paulo, né? É de pobre, é isso. Tem que desempenhar, hein, cara? Não, mas namorar com uma médica é muito legal, cara. É muito divertido. Ela faz teste de esforço com você? Não, elas fazem tudo, cara. Minha mulher é ciumenta. Outro dia eu tava na praia com ela. Aí passou uma mulher gostosa. Aí ela pegou assim no meu pescoço, bem forte, assim, ó. Falei, tá tudo bem? Ela falou... Ela tava medindo meu batimento cardíaco. Mas dá uma desculpa, cara. Ela tá muito, muito pra frente. Mas, ô, Victor, aí tem um problema também, pô. A tua mulher é ciumenta e você trabalha com a Anitta, cara. Não, mas... Como é que é isso? Então, minha mulher, ela sabe onde pisa, né? A primeira coisa que ela fez já foi fazer amizade com a Anitta, né? É a primeira coisa. Eu falo com a Anitta todo dia, já, pra não ter erro. Pra saber que se eu falar alguma coisa, uma vai caguetar pra outra. Minha mulher não tem ciúme da Anitta. Por incrível que eu pode. Minha mulher tem ciúme de muita gente. Muita gente. Minha mulher, outro dia a gente tava vendo um filme, tava a Angelina Juliana. Eu falei, nossa, é muito gato. Eu falei, vai lá e fica com ela. Eu falei, que isso? Angelina Juliana. Fica com ela. Minha mulher é... Por que você não fica com ela? Porque ela não quer também. Tem isso, né? Se ela quisesse também. Eu queria, né? A Angelina Juliana. Qualquer pessoa, né? Mas a minha mulher é ciumenta. É difícil, né? A gente sabe que não precisa, né? No fundo, é tipo roubar um monza. Ninguém quer roubar, né? Você sabe que o nosso mote da vida toda foi nós não comemos ninguém. Que é rigorosamente verdadeiro. Mas isso mudou também. Eu acho que a tua geração mudou, cara. A minha geração tá... Porque assim, eu acho que tem uma geração muito... A geração de vocês é a geração que tinha liberdade pra falar o que queria. A galera não se incomodava com nada. Era piada atrás de piada. E vocês focavam na piada. Hoje os comediantes só querem comer gente. Tem internet, tem internet. Tem o Tinder, tem o YouTube. Mas você faz piada pra quê, cara? Pra isso, né? Sabe, eu comprei um apartamento no Rio, né? Opa. Eu comprei um apartamento no Rio em 2012. Mudei pra cá. Quando você mudou, né? Conheci o Muzinho. Um Muzinho, um grande sambista, né? Falou pra mim. Cara, você tem que comprar um apartamento no lugar onde eu comprei. É incrível. Pô, tava com um dinheirinho. Então, vamos investir. Comprei um apartamento. Fui contar pro Sméagol. Falei, Sméagol, comprei um apartamento. Ele veio... Pau, o Rio de Janeiro é foda. Porque aqui o Rio de Janeiro é incrível. Sensacional. Parabéns. Porque aqui é difícil comprar apartamento. Onde que é? Na barra. Falei, na Taquara. Pô, mas no começo é assim mesmo, cara. Você vai devagar. Vai... Não consegui vender até hoje. Tá lá o apartamento. Pensei que era na barra, não era no Rio. Não, Ta Taquara. Eu falei, é a grande barra ali, sabe? É tipo um cara que... Comprei perto do Projac. Mas já tinha se despedido. O cara comprou no Rio 2 e falou, onde é? Na barra. É, claro. Tudo é barra. Quando eu morava na Tijuca. 5 minutos da praia. Mas isso existe em qualquer lugar. Por exemplo, quando eu morava na Tijuca, Quem morava na Vila Isabel andará aí dizer que era Tijuca, né? Andará aí. Até Grajaú já tá falando. E quem mora na Tijuca, né? Não consegue sair da Tijuca. Tanto que o Uber mudou pra Barra da Tijuca. Mas a Barra é o único bairro que tem sede campestre e sede de praia. É verdade. Que é o Uau da Boa Vista e a praia da Barra. O ruim da Barra é que você não tem como andar. Tudo você tem que fazer de carro. É claro. É um saco. Você não consegue andar. Você vai na praia. Você rola e assaltado? Talvez. Só vai na Barra você não consegue. Eu conheci ali da Barra, aquele jardim oceânico, aquela região ali. Ainda dá pra você andar. Não, mas ali ninguém anda. Tem medo de ficar assaltado. O show que você tá fazendo no teatro, ele tá no YouTube? Não. O que tá no teatro não tá no YouTube. O que tá no YouTube é o meu primeiro solo. Que eu falo muito sobre minhas filhas. Falo sobre música. Adoro falar sobre música. Eu falo do Tiaguinho. Adoro falar do Tiaguinho. Porque o Tiaguinho, inclusive ele tava em Altas Horas esses dias. E ele falou que todo mundo sabe cantar as músicas dele. Mas todas as músicas dele, ele só fica assim ó. Lê, 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 lê. Aí tem outra que faz. Lê, 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 lê. Só isso. Sabe lê? Não sabe. É aí que pega o negócio. Entendeu? É o segredo. A gente fazia música pra surfista, né? Sim. Que era mais ou menos... Oi, 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 oi. Como é que é? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. O público que tá na frente de você, na plateia ali, é o público que te acompanha no YouTube, né? É o público que... Então, o cara que tá na televisão, por exemplo, você pega o Zorra Total hoje. Milhões de pessoas assistem. Mas essas milhões de pessoas não vão ao teatro. É que nem Fátima Bernardes. Pô, a gente da Fátima é enorme. Ia no teatro? Ninguém. Então, não compensa mais pro comediante hoje estar na televisão. Não compensa, porque o salário é menor. Tudo é menor e você não ganha dinheiro. Tá um papo cabeça, né? Não, não, não. A gente já fala besteira logo, logo. Não, não, porque essa história que eu tava perguntando se é uma diferença pra sair daquela velha conversa que todo humorista hoje tem que fazer aquele papo cabeça. Agora vem, é. Políticamente correto. Políticamente correto. O meu show, eu sou a favor. No show, o cara que pagou pra me assistir, ele precisa saber o que ele tá consumindo. Eu vou zoar todo mundo. Eu tinha uma época que eu tinha parado, mas isso aconteceu. Foi uma mulher que não tinha os dois braços no meu show. Aí eu pulei ela o show inteiro, né? No final do show, ela falou, pô, não me zoou. Porra, não te zoei. Porque eu tenho os dois braços. Achei que o pessoal ia achar ruim. Ela falou, olha, não tenho os braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os braços, mas eu tava me divertindo. Eu falei, mas aplaudindo que você não tava, né? Você já fazia essa piada há muito tempo. Não, fazia há muito tempo. E é legal, tipo, você vê. Hoje no meu show vão muitos deficientes, porque eu adoro brincar com eles. Eu boto isso no YouTube e eles veem a mulher sem os braços. Vai direto, fica, me zoa, parece uma codorna. Me zoa, me zoa. E eu sou muito a favor de zoar tudo, assim. Você trabalha... Como é que você prepara o teu material? Tu tem uma disciplina ou você olha a cara do público e tudo... Mete vara. Hoje o meu show é 30% improvisado. Eu subo no palco e converso com as pessoas. Quero saber o que elas fazem, o trabalho delas. Profissão, muito da profissão. Quanto tempo estão juntos. É. É. Enquanto as pessoas ainda tem profissão. É. Na maioria... E hoje, sabe o que acontece? A galera que faz no teatro sabe o que vai passar no YouTube depois. Então, eles gourmetizam a profissão deles. Então, eu fui no show e falei, mas trabalha no que? Ele falou, eu sou designer de parede. A mulher dele falou, ele é pintor. Ah, essa é muito boa. Então, o cara tá dando... Não, eu sou drive service. O cara é Uber, sabe? Então, o cara tá dando uma gourmetizada nisso. É, isso aí. Então, eu adoro conversar com a plateia. Uma coisa que eu tenho feito muito no meu show é aberto pra perguntas. Eu deixo a plateia falar também. Ei, você quer saber o que? Pergunta aí, manda pergunta. Então, eles perguntam. Então, é uma troca muito legal. Mas o seu improviso bom é o improviso ensaiado, né? Você vai acumulando aquilo ao longo do processo. Você sabe que... Eu sempre pensei isso. Que o improviso bom é o improviso ensaiado. Mas, no stand-up, eu percebi que quando você improvisa espontaneamente e a plateia entende que aquilo é só eles que vão ver, eles dão muito mais risada. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Ah, eu sou o Vanderlei. O que acontece quando... Ah, pra ser gay, não sei o que... São acasos, né? São coisas que acontecem na hora ali. Eu acho que pontualmente tem funcionado muito mais. Mas aí você vai e incorpora, né? Se a coisa deu certo pra caralho, você vai tentar. É, eu tenho que trazer. Mas, por exemplo, esse dia eu tava no teatro e peguei uma policial lá. Ela falou, faz o que? Ela falou, sou policial. Eu falei, ah, legal. Vou brincar com outra pessoa, então, né? Aí a gente vai mudando. Eu falei, desculpa, faz o que na polícia? Ela falou, sou policial do choque. Eu falei, nossa, deve ser difícil. Como é essa rotina? Você pega a tua arma, daí você vai na padaria. O que que você faz? Toda padaria você vai ter um policial. Aqui no Rio, outra gente pegou também um militar. Tava eu e o Renato Albani fazendo um show lá no Village Mall. Aí eu falei pro cara, você faz o que? Ele falou, sou do exército. Eu falei, então eu não vou brincar. Militar, tô fora. Daí ele falou, sou militar. Falei, então eu não vou brincar. Tem a coisa da milícia aqui no Rio. Não quero brincar, tranquilo. Aí no meio do show, sei lá quem me dá. Falei, desculpa. Qual a área? Ele falou, sou da marinha. Eu falei, então vai te fuder, porra. Vai me bater com jet ski? Aí eu falei, mas é da infantaria? Da marinha o que? Ele falou, não, sou enfermeiro. Falei, então vai se pegar, porra. Então isso a galera entende que é pra eles. Entendi. Então isso não vai ter um outro militar. Claro. Então a galera entende muito que é pra eles isso. Então eu acho que isso tem funcionado muito. E cara, eu sou a favor de brincar com todo mundo assim. Então você estica a corda mesmo, entendeu? No meu show, na internet não. Na internet eu dou uma bela freada. Segura, segura. Eu tenho falado muito de gordo. Muito de gordo, muito, 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 muito. Porque eu adoro gordo. Eu acho que é uma coisa que eu gosto mesmo. Eu gosto daqueles gordo. Gordo é fofinho, né? Eu gosto de gordo que faz barulho do nada. Sabe o que eles falam? Tudo bem, faz tudo. Gordo? O que é isso? Nada? Eu gosto desse tipo de gordo. São gases? Eu não sei o que são. A minha mãe é muito gordo. E ela sempre falou pra mim. Eu não tenho vergonha de ser gordo. Eu gosto de ser gordo. Eu quero comer. Tem orgulho de ser gordo. Eu tenho orgulho de ser gordo. Eu não vejo problema nenhum. E eu acho legal. E aí um dia no show uma mulher falou. Ah, porque a mulher... Ela só é gorda quando ela decide que ela tá gorda. Eu falei, não. Não é gorda porque é gordo, pô. Gordo é gordo. Não tem problema ser gordo. E agora tem o teste do banquinho que eu tenho feito nos shows. Que é saber se a pessoa tá gorda ou não. Que é só pedir pra ela sentar num banquinho do teu lado. Porque o gordinho tem um gemido que é só dele. Fala, senta aqui. Ele faz... Levanta aqui pra eu te contar um negócio. Ele faz... Qual o doce que você mais gosta? Pudim. Pudim de leite assim, com caramelo. Deu pudim e eu como inteirinho. Tem um buraco. Tem uma história de um cara que... Tudo, tudo. De pudim que o cara foi num restaurante, né? Alemão. Acho que é em Teresópolis, se não me engano. Ele perguntou. O que que tem de sobremesa? Aí o cara falou. Pudinho, quindinho e... Ata, o Strudel. Eu gosto tanto que o ano passado fui embaixador da Cacau Show. Uma história muito louca, né? Eu cheguei no hotel em Brasília. Tava com uns bombons da Cacau Show. Fui jogar o bombom pra comer. E o bombom tava caindo. Enquanto ele tava caindo, eu pensei... Nossa, esse bombom é muito grande, cara. Ele vai quebrar meu dente. Eu vou abrir a boca bem grande e ele vai passar. E ele fez assim, ó... Ele travou aqui. Cara... Aí eu tentei empurrar com o dedo e ele parou aqui. Eu falei, cara... Eu vi no Discovery Channel. Não pode se desesperar, né? Fui até o banheiro. Tomei água, a água voltou. Tomei água, a água voltou. Comecei... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu olho saltando assim pra fora. Eu vou morrer. Eu peguei o chuveiro de lavar a bunda. Olha o desespero da pessoa. Eu pensei... Eu vou apertar o chuveiro, ele vai me empurrar. E eu tava no chão, pelado, com um negócio dentro da boca. Eu pensei... Eu vou morrer com um chuveiro de lavar o cu na boca. Não é possível. Porque a Sônia Brown ia me achar no outro dia. E a matéria é assim... Morre comediante chupando chuveirinho. Dá pena. E essa matéria... Dá pena. Com um chuveirinho no chão, pelado, assim. É porque o bombom já tá derretido. E essa é uma desgraça. Então eu conto isso. No meu show, tudo que eu falo é 100% verdade. Hum... Eu tenho falado muito de relacionamento, né? Muito o tempo inteiro. Como é que você se salvou, porra? Fiquei... Com um chuveiro de lavar a bunda. Eu apertei, ele empurrou. Caramba. Graças a um chuveirinho. Acredita nisso, cara? Aí você pegou a mania. Aí agora eu peguei a mania. Agora eu uso 100%. Faço uma chuva na garganta agora. Agora eu já entendi porque que tu foi pra Portugal fazer turnê, cara. Por causa dos doces, cara. Ah, lá é incrível. Você recebe lá só em doces. É. Lá tem o pastel de Belém, né? Que é incrível. Uma vez eu falei pro Claudio Toys. Estão lunatas, gente. Eu falei pro Claudio Toys que o pastel de Belém do Habibs era melhor que o pastel de Belém de Portugal. Então ele falou, não faz sentido, cara. É a mesma coisa que você falar. Não, o Pelé era bom. Mas o Cleito que joga na quadra lá perto de cara. É. O Cleito é bom. Não, mas eu gosto muito. Ah, tem outra coisa em Portugal que me aconteceu. Foi que eu fui comprar uma camiseta. E as palavras, eles falam muito enrolado assim, né? Aí eu comprei uma camiseta e falei pra vendedor. Aí, gostou? Ela falou, different. Aí eu virei, né? Aí eu falei, gostou? Ela falou, different. Eu falei, já estou different. Ela falou, não, é different. Aí eu falei, como assim? Ela falou, diferente. Eu falei, ah, é diferente. Ela falou, pois bem, foi o que eu falei. Eu falei, não, se ela falou diferente. Ela falou, não. Porque quando é de outra cor, é different. E quando você está virado pra mim, é different. Eu falei, então foda-se, né? Que é o que eu respondo aí. Então foda-se. Eu acho que tu deve comprar agora um apartamento em Portugal, cara. Não, Laika, está em euro. Fala com o Mumuzinho. Um euro. O corretor Mumuzinho pra te dar dinheiro. Eu vou comprar a toca do Gugu lá, no máximo. O euro, o cara do jeito que está, o euro e o dólar. Estou fora. Hoje deu 5.05, o euro. Não, o euro, a compra, eu fui ver ontem, está 5,50. É. Você comprar. Não, o dólar, o dólar está caro. Vamos falar de... Não, eu ano que vem eu vou tentar ser empregada. Você não tem esse problema. Quantos shows você faz por mês? Não, mas ano que vem eu vou tentar ser empregada pra poder ir pra Disney. Bom, galera, é o seguinte, o Caceta do Planeta vai parando por aqui. Infelizmente, porque o Vitor... Estou muito feliz aqui. Estava pra rolar o tempo todo. Ih, dava vários programas porque o Vitor é um grande talento, entendeu? Então a gente se vê aí no próximo Caceta do Planeta. Não, mas antes, antes, Vitor Sarro. Onde a gente pode encontrar o Vitor Sarro? No RH da Globo. Tem uma ficha extensa minha lá. Uma capivara. Uma capivara enorme lá, você pode encontrar. E nas redes sociais, Vitor Sarro. Instagram, Facebook e Youtube. E shows? E shows pelo Brasil inteiro. É só entrar lá no Instagram, postar a agenda mensal, cola lá, tá no Brasil todo. Vitor Sarro. Vocês nos acompanhem também no canal Caceta do Planeta. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem também no Facebook, enfim. Assine, se inscreva, curta e compartilha. E ativa o sino, né? Tem que falar ativa o sino também. Ativa o sino, ativa o sino. E vão lá no Vitor Sarro também. Isso. É isso aí, galera. Vitor Sarro. Esse é o homem, o mito. Maneiro, maneiro. Vamos fazer uma fotinha aqui. Pô, que honra, de verdade, cara. Sou fã de vocês demais. Que bom. Ih, essa luz tá... Tira, pensa pra alguém tirar pra gente, cara, porque... Tira, atenção, fa hecka. Tira, atenção, messa, Natalza. Qufa, nas日本ais, o comandês, o comandês e o comandês. Faz o contato. Tira, atenção!